Olá, meu nome é Lívia de Carvalho Venergerollis, sou estudante do Bacharelado Interciplinar em Saúde e estou fazendo iniciação científica no LAPO, Laboratório de Propriedades Óticas. Hoje eu vim trazer um pouco do nosso trabalho, que é a esfera integradora de baixo custo, meu orientador é o professor Yuri Muniz Pepe e meu tutor é o professor Leandro Rosário Teixeira. Essa é a estrutura da apresentação, que se inicia com a introdução, seguindo por objetivos, materiais e métodos, resultados, conclusão, referências bibliográficas e os agradecimentos. Esfera integradora é um instrumento óptico que permite medir fluxo e espectro luminoso e calibrar medidores de luz. Uma esfera integradora consiste basicamente de uma esfera oca, normalmente feita de metal, com a superfície interna coberta uniformemente com uma camada de material com alta reflectância difusa, normalmente uma tinta branca de 85% de reflectância, e orifícios para entrada de sinal e posicionamento da amostra e do sensor. Este trabalho tem por objetivo desenvolver um protótipo de esfera integradora para utilização com fins didáticos. Com isso, foram utilizados no desenvolvimento da esfera integradora, duas taças de sobremesa de plástico, um plafom de lâmpada, uma fonte de corrente de dois canais com dois tipos de ajuste, que gera uma corrente de 0 a 20 mA, um luxímetro, um fotodiodo, que é um dispositivo semicondutor que converte luz em corrente elétrica, três LEDs de 5 mm nas cores azul, vermelho e verde, e um colimador de 3,5 cm. Durante o projeto da esfera integradora, foi feito um furo no centro de uma das taças, para que seja o local de encaixe da fonte de luz, o LED, da esfera integradora, e colocou-se o plafom na base de uma das taças, o qual será a base da esfera integradora. A esfera tem um raio de 5,4 cm. Foram feitos oito meridianos e seis paralelos na esfera. Os oito meridianos foram separados por 4,5 cm entre eles, partindo do Equador, seguindo para os polos da esfera. Os seis paralelos foram separados por 1,5 cm dos polos ao Equador. Ao total, foram feitos 48 pontos de medição, sendo 24 pontos em cada hemisfério. A coleta de dados foi feita marcando-se os meridianos, que seriam o meridiano inicial e o meridiano final. Encaixou-se o LED com o oceão colimador no orifício superior da esfera e posicionou-se o foto de ano no meridiano inicial e no primeiro paralelo ao norte. Mediu-se o primeiro ponto e se seguiu medindo os pontos do mesmo paralelo, da esquerda para a direita, e repetiu-se o mesmo processo ao longo de toda a esfera com os três LEDs. Os valores encontrados nas medições foram normalizados pelo maior valor encontrado em toda a esfera. Observamos que os valores costumam ser próximos em sua maioria. Entretanto, devido ao feixe de luz do LED incidir diretamente na parte inferior da esfera, os pontos mais próximos acabam sendo afetados e os valores medidos são discrepantes dos outros pontos da esfera. Com o uso do colimador, conseguimos diminuir bastante essa interferência, pois ele atenua a intensidade da luz e torna os feixes paralelos ou colimados. Devido a isso, com o uso do colimador os valores ficam mais homogêneos e a discrepância relativa entre os valores medidos é menor. Por isso, o erro relativo é menor. Esses são os resultados do LED azul sem e com colimador. LED vermelho sem e com colimador. LED verde sem e com colimador. Essa é a comparação dos valores médios dos paralelos ao longo de toda a esfera. Podemos ver essa homogeneidade que o colimador traz, as medições. Essa é a comparação dos três LEDs com e sem colimador. Nesse podemos enxergar bem essa discrepância relativa sem e com colimador, que diminui essa discrepância. Por isso, concluímos que, mesmo assumindo as limitações dos próprios materiais utilizados, como o plástico, pois acabamos medindo a luz transmitida pela espessura do plástico ao invés de medir a luz refletida, como ocorre na esfera integradora originalmente, mesmo assim continua sendo interessante a utilização da esfera integradora. A utilização do colimador é bastante viável, pois, como vimos, a sua utilização diminui a diferença. A discrepância relativa nos valores da medição, deixando a intensidade de luz transmitida mais homogênea. Por isso, concluímos que, para fins didáticos, o protótipo de esfera integradora de baixo custo se demonstra viável, válido e interessante. Essas foram as nossas referências. E esses são agradecimentos. Eu quero agradecer à UFBA, ao CNPq, pelo apoio financeiro, ao Laboratório de Propriedades Óticas, ao meu orientador, professor Yuri Muniz Pepe, ao meu tutor, Leandro Rosário Teixeira, e aos meus colegas André Jackson e Juliane Grazielli. Obrigada.